Osasco é uma das poucas cidades do Brasil que oferecem o serviço de ecoterapia gratuitamente. O espaço que é referência na região tem ajudado muitas mães no tratamento de crianças com deficiência física e mental. É que os movimentos dos cavalos enviam impulsos e imagens cerebrais capazes de auxiliar no aprendizado, na redução da irritabilidade, melhora a postura, a afetividade e a socialização dos pacientes. Legenda Adriana Zanotto 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 Que trabalho lindo, uma grande sensibilidade do poder público e dos profissionais envolvidos no desenvolvimento dessas crianças. É muito amor.